Malhação disfarçada de brincadeira. O cenário colorido é a alternativa para a falta de espaço para brincar em casa. A porta de entrada desses pequenos no mundo da atividade física. E os alunos são pequenos mesmo. Começam com seis semanas a aprender movimentos esportivos. Aprendendo os movimentos básicos de todos os esportes, fundamentos do esporte, ela no futuro vai poder escolher. Então ela vai ser um bom jogador de futebol, vai ser uma ótima nadadora. Com um ano e dois meses, Júlia é veterana na ginástica para bebês. Malha desde os sete meses. Ela tem um lado de equilíbrio muito bom, um lado de percepção muito bom, muito aguçado. Uma vez por semana, compromisso de gente grande. Esses mini-atletas participam de circuitos com exercícios para trabalhar a capacidade motora, agilidade, flexibilidade. E os pais garantem. Os resultados não são só físicos, mas também mentais. Por saber que essa idade é a principal idade, né, que falam lá das conexões, né, do sistema, né, do desenvolvimento do sistema neurológico, então eu acho que tem que investir mesmo. Da Itália, as imagens do menino romeno Giuliano Strode, cinco anos, correram o mundo. Ao lado do pai, ele faz musculação desde os dois anos. Para este fisiologista, o excesso de atividade pode ser prejudicial ao desenvolvimento. É o pai ou a mãe que ele antecipa aquilo que ele vislumbra, eventualmente, até como um futuro de um esportista de alto nível, com um atleta de alto rendimento, para uma criança numa fase onde esse tipo de proposta tem que estar absolutamente longe de qualquer conjectura. O mais importante é respeitar a liberdade da criança. Ter ela a opção de fazer o que ela gosta de fazer. A criança é espontaneamente ativa. Se a gente der liberdade para a criança manifestar a sua atividade espontânea, nós vamos estar resolvendo o problema.